Fala rapaziada, tudo beleza? Tio Senna na área, mano, e eu te retornamos pra mais um episódio de Anime Souls X Uhul! Mano, isso mesmo rapaziada, nossa seriezinha aí que já tá contando com 30 episódios, mano Muito legal, tá trazendo, né, esse jogo aqui com vocês, tentando avançar e acompanhar os últimos mapas, tá? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, galera, eu te recomendo, então clica na cardzinho que tá aí em cima, tá certo? E se você já assistiu, vai deixando logo aquele like nesse vídeozão brabo, poderoso, pra tá ajudando o nosso canal, tá? No último vídeo foi um vídeo um pouco grande, né, mano, pegou aí mais de 30 minutos porque a gente fez muita coisa E, mano, esse vídeo também vai ser um vídeo um pouquinho maior, porque a gente vai fazer muitas coisas E, cara, sempre demora, meu parceiro, demora demais, tá certo, rapaziada? Então, mano, vamos lá, vamos começar a deixar de enrolação Rapaziada, no último vídeo a gente liberou pra colocar o guardião Só que no guardião, infelizmente, eu não tenho ainda 100k de golden, só tenho 16.5k Dá pra gente conseguir? Talvez a gente até consiga ainda nesse vídeo, não sei, vamos ver aí até o final dele Mas aí, galera, eu já fiz aqui, mano, ó, nas trocas, né, rapididade de troca de hoje, ó Tá vendo, ó, daqui a 10 horas apenas Mas eu já fiz, galera, então a trocazinha essa daqui, ó, que eu vou tá precisando bastante, tá? Então vamos começar, rapaziada, com aquele padrãozinho melhorando as auras, tá? Então a gente vai tá melhorando aqui logo a nossa arma, eu tô com as minhas armas de farm, né? Então vamos lá, galera, primeiramente, deixa eu só ver aqui que eu acho que eu consigo tá... Isso, ó, eu consigo tá dando uma melhorada aqui, rapaziada, né, ó Duas melhoradazinha Cara, isso daqui, mano, que tá difícil de upar Depois eu vou tá colocando aqui também, galera, porque tá complicado, meu irmão, de upar aquilo dali, galera Então vamos lá, mano, vamos fazer mais um updatezão aqui, vamos lá Beleza, galera, vamos pra outra aurazinha, a Flammy Monarch, né Temos agora, galera, dois, né, doze... QA... QAX, meu Deus do céu, nem sei o que conta é isso daqui, rapaziada Beleza, temos aqui pra mais um update, galera, tá certo, ó Dá pra gente fazer mais um update brabo, poderoso, mano Deixa eu colocar minhas armas principais atualmente, né, galera Tá dando aí, ó, 36.6 Q... Ah, peraí, mano, Q alguma coisa QQI, eu acho que alguma coisa assim, meu parceiro QAI, é, QAI Então vamos pro próximo Mais um updatezão Brabo, poderoso, a RGC, né, cara Olha, essa aura tá bonita Essa aura eu gostei, tá, rapaziada Essa aurazinha eu gostei E acredito que dá pra mais algumas updates, né, mano Então, ó, podemos fazer mais esse updatezão Já tá com dano 81, mano 81zão Brabo, poderoso Mais um aqui, galera A Dark Brilly Mano, olha o meu olho Caramba, que da hora, rapaziada Essa aura aqui eu curti, viu, mano Essa daqui ficou massa A Yellow Furry, né Então vamos lá, galera Ah, mano, aquela tava irada demais, meu parceiro Que isso, mano Muito legal, muito legal Dá pra fazer mais um, galera O último update foi pra Fúria Vermelha, tá Então, olha isso, galera Nossa aura zona Braba, braba, braba Poderosa, né, rapaziada Tamo usando aí, galera Dois pontos Ué Ah, mudou, galera Ó, dois pontos Ali era QAI Agora tá QI Beleza Mano, bom, mano Bom Com certeza vai tá nos ajudando Bastante, tá Além disso, galera Também fiz AFK, mano Foi isso daqui, tá Ó, os updatezinhos aqui Dos meus amuletos, tá Então já coloquei esse daqui No nível máximo de energia E tô colocando agora Damage, né Então a gente vai tá colocando Aí também Máximo Até porque aí, galera Eu tô farmando pra pegar Golden E a gente tá dropando Bastante fragmentos Então com certeza A gente vai conseguir pegar, tá Deixa eu só aproveitar Que eu lembrei de pegar Presente aqui, ó Vou tá pegando tudo isso daqui Né, mano Vou pegar os presentezinhos Bravos E, cara Vamos continuar aqui Tá bom Nesse vídeo, galera Eu ainda quero, né Fazer girar algumas coisas Girar avatar E tudo mais, tá Então vai ter bastante coisa Pra fazer Eu vim aqui no NEM, ó Porque a gente tá com 10 mil de NEM, né, mano Ah, eu quero aumentar Um pouco mais aqui Do meu power Cara, eu acho que O que vai ser melhor Para aumentar vai ser isso aqui Né, galera A energia Também um pouco de power Tá, galera O de dano, né E pronto Coloquei aqui de almas Também O que a gente tá precisando Também, tá Beleza Então a gente já fez Um, né Updatezão do nosso NEM E com certeza Vai ser, né, mano Muito importante Pra nossa evolução Dentro do jogo, tá Outra coisa que a gente vai fazer É aqui nos nossos cristais Tá, rapaziada Aqui nos cristalzinhos Brabo Poderoso Aqui, ó Temos bastante também, tá E aqui eu posso Tá fazendo aqui Tanto dano, né, galera Quanto todos eles Aqui, ó No caso eu acho Que eu preciso upar, galera Todos eles aqui Mas comenta aí, galera Qual você acha Que vale mais a pena Tá upando agora, tá Então vou upar agora Um pouco de damage, galera Que eu tô precisando Demais aí Pegar dano, né Mandar dano aí Nos inimigos Tá, rapaziada Porque os inimigos Tão ficando Muito, muito Overpower A cada mapa Que eu passo, mano Tá A cada mapazão aí Que a gente vai passando Eles vão ficando Cada vez mais Poderosos E aí, galera A gente vai, mano Também aqui, ó No Stand Land, né Não esqueci, mano A Ilha da Pedra Aqui E aqui, galera Nós ainda temos Aquele bonequinho Pra gente trabalhar, né Que a gente pegou drop Pegamos energia Pegamos dano, né E aqui eu tô em energia, tá Posso terminar aqui, ó Beleza Já terminamos Eu queria esse daqui mesmo, galera O que eu queria Era o dano, tá, mano Não sei porque Eu tô precisando demais aí Então Eita, tá ficando Muito, muito caro, velho Jesus amado céu, hein, mano Depois eu tenho que começar A trabalhar um pouco mais Isso daí, galera Pra ficar mais forte, né Deixa eu só ver, galera Se teve alguma mudança de título Se tem algum título aqui Que eu ainda não peguei Ah, não É, infelizmente Eu vou no mesmo título Eu já peguei alguns, né Mas esses aqui O tornado do terror É melhor do que os outros, né Tá, beleza, galera Show de bola E aí eu parei, galera Nesse último mapa, né Como vocês estão vendo Eu já terminei As missões dele, tá, rapaziada Então já terminamos aqui As missões, tá bom Mas ainda não consegui pegar Infelizmente aqui Um guardião, né Queria muito pegar Mas é muito caro Aí o guardião E aqui é só pra comprar Os slots, né Infelizmente Não é pra gente Mano, ainda Mas aí, galera Deixa eu só ver uma coisa, cara Porque assim, ó Aqui nós temos Tanto esse blue frame O pacote, ó Legal, né Quanto também, galera A barra Só que as barras, mano Só dá pra colocar Uma coisa E é muito caro Meu Deus do céu Ué, eu acho que não Compensa tanto assim Não, tá Beleza, galera Ó, a insana Vai abrir, galera Vou tá fazendo aqui O, a, né Nossa insana aqui Já terminei a hard, né Mas a insana Eu não consigo muito não, tá, galera Mas mesmo assim Eu tô fazendo todas elas Pra dropar Pra dropar não, né Pra pegar aqui Os itens, né Dele E falar em drop, mano Acabei de lembrar aqui com vocês Que eu dropei, galera O item aqui Dessa masmorra, né No caso Dessa dujão Que foi Aqui, galera O milênio Enigma do poder, né Que é o Puzzle to Millen Ele vai dar, rapaziada 1.2x de souls 2x de energia E 1.75 de dano, tá Aí temos o último Que chegou, né, galera Que é o dragão Branco de olhos azuis E temos essa rosquinha E temos esses dois E aqui Que eu ainda tenho que fazer, galera Mas, cara Tá difícil, rapaziada Tá difícil, mano Meu Deus do céu Então vamos lá, galera Vamos aproveitar isso daqui, ó O que eu quero mesmo, galera É acumular item, mano O objetivo mesmo É acumular os itens, tá Então vamos lá Vamos terminar logo isso aqui, galera Olha, galera Eu acho que eu dropei Um portalzinho novo, hein Que eu não tinha não, cara Não sei o que foi isso Mas apareceu tipo Um portalzinho, mano É, não sei o que era não, rapaziada Até ser sido O portal normal, né, galera E eu confundi aqui Pensando que seria Algum outro item Sei lá, mano Pra mim, eu jurei que era Um portal diferente Mas tá, beleza, galera Vamos lá agora, galera Vamos ver quando é que ele vai Pra noves Mano, isso aqui é quebrado demais, rapaziada Caramba, velho Isso é muito quebrado, rapaziada Eu acho que ainda consigo mais um Não, não consigo mais, não Acabou Meu Deus do céu Isso é bom demais, tá, galera É muito bom Então, comissão Temos, galera, aqui, ó Pra poder a gente ficar Mais overpower, né Ok, galera Deixando esse mundo Para trás Vamos para o próximo mapa, né E no próximo mapa, galera Estamos aqui no mapa Pelo jeito de Yu-Gi-Oh, mano É, eu acho que é O mapazão aí De Yu-Gi-Oh E como sempre, né, mano A gente Cara, a gente vem muito fraco Para os mundos, galera Pelo amor de Deus, mano No mapa anterior A gente tá Bem overpower Mas a gente vem Para esses próximos, mano A gente fica muito fraco, cara Pelo amor de Deus Mas tá aí, galera Estamos no mundo de Yu-Gi-Oh Meu parceiro Cara, quem é que curte Yu-Gi-Oh, galera Comenta aí embaixo Eu quero muito saber Quem aí já assistiu Quem é fã Ou quem nem conhece O que é Yu-Gi-Oh, Senna Beleza? Então, comenta aí embaixo Tá? Aí, rapaziada Eu tava vendo aqui, ó Nas minhas missões Mano, a gente tá Bem interessante, ó Dá pra gente pegar Essas missões aqui rápido Eu vou pegar Pra gente poder, galera Tá indo aqui, ó E liberando Nosso próximo acessório Tá bem próximo mesmo Falta só três Se a gente conseguir pegar Montaria E eu posso comprar O passe E pegar esse novo Acessório Aí, tá? Então, show de bola, galera Show de bola Tá aqui, ó Temos aqui as cardzinhas Né, mano Os personagens Muito, muito brabo Aqui, galera Pelo jeito Nós temos a Cartões de duelo Tá, beleza Só tem isso E temos aqui Uma Ah, de energia Deixa eu procurar logo Essa de energia, galera Que a gente já vai, né Logo colocando aqui Deixa eu ver Cadê? Aqui, galera Meu Deus Tá Certo Pegamos aqui O que eu tenho que fazer, mano Com essa missão aqui? Ah, só tenho que ficar Clicando É, só clicando, rapaziada Beleza Show Aí, rapaziada Vamos estar vendo aqui, ó O que é que isso daqui Vai estar nos dando Temos o Mago das Trevas Dragão Branco de Olhos Azuis Temos o Obelisco O Tormentador Slif, né O Dragão Celeste O Dragão Alado de Ra E também temos o Exodia Uma parte E o Exodia Cinco partes Caramba, mano Eu tenho aqui, galera Essa quantidade, tá? Temos aqui Com sorte E agora, galera Eu vou estar Girando aqui Cara, vamos ver, né, mano Que a gente vai conseguir Eu queria pegar logo, né O nosso maravilhoso Dragão Alado de Ra Vamos ver se a gente Consegue, galera Beleza, galera Acabamos aqui Com as cards, né, mano Com o Invocação Das Cartas, tá? E aí, galera Eu não peguei, mano Infelizmente Só veio aí O Obelisco No caso O Dragão Celeste, né Ah, é Pelo menos 1.75 Mas eu queria muito Aqui, ó, galera Logo O Dragão de Ra Por pelo menos É duplicar Aí O meu dano Seria legal, né, mano Infelizmente Não veio Agora, meu parceiro Agora não veio, mano Que saco, cara Mas tá, rapaziada Sem problema nenhum Agora O que a gente vai fazer, mano A gente vai ter que girar Né Eu vou estar girando Agora essa noite Para pegar os personagens daqui E também, galera Já vou estar voltando Aqui no salão, tá? E aqui no salão, galera A gente já pode estar Melhorando também, galera Aqui as nossas armas, né Então deixa eu ver Como é que tá a situação Será que eu consigo comprar Alguma arma específica Consigo, ó Essa lança A gente consegue comprar Beleza Aqui, galera Eu também consigo comprar Beleza Essa daqui Eu consigo Conseguimos comprar Essa eu também consigo E essa última Eu também já consigo comprar Então vou comprar logo Né Algumas delas aqui Que eu vou estar girando Tá bom Beleza Comprando aí Com sucesso, galera Nossas armas, né A gente saiu, ó De 22 para 167 Muita coisa Vou aproveitar Para ir, galera Nisso daqui, tá? Vamos lá Não tá vindo aqui Mas por que, senão Você tá vindo aqui Na invasão Como eu falei para vocês A gente tá sempre Acumulando ouro A gente tá acumulando também, galera Esses itenzinhos aqui, né Para a gente poder, ó Tá ficando melhor, né, mano Tá fazendo nossos dourados, tá? Então, a gente vai com calma A gente vai conseguir Aí o que acontece O que eu tô planejando, galera Em fazer com vocês Agora aqui Deixa eu só colocar Minha corde drop, né Que vai começar Beleza O que eu tô pensando Em fazer aqui com vocês Até é ficar mesmo, né A gente vai começar, galera Eu vou estar fazendo Esses portais aqui Porque eu tô acumulando ouro, né A gente precisa acumular ouro, tá? Mas ao mesmo tempo, galera Eu vou estar girando o Grimori, tá, gente? Ó Vou estar girando o Grimori E eu vou estar também, galera Girando aqui, ó Vou fazer o seguinte, ó Vai ser três coisas que eu vou fazer Vou girar no mundo de Yu-Gi-Oh Tá certo, galera? Que vai liberar os personagens de Yu-Gi-Oh A gente vai depois Girar aí os Grimori E depois, galera A gente vai girar aí os Avatar Dessa vez eu vou fazer um Insta Spin, né, galera? Porque, cara Demora demais Eu não queria ficar girando também Direto Porque, cara Cansa Realmente cansa, tá? Mas aí A gente vai fazer isso tudo, tá, galera? Pra poder a gente ficar bem forte E avançar para o próximo mapa Porque eu quero avançar ainda nesse vídeo, tá? Outra coisa Eu queria pegar, galera Aqui eu acho que eu vou até conseguir Talvez, tá? A 35 Pra me dar 150% a mais de Damage, tá? Eu só consegui até a 33 Se eu não me engano Vamos ver se a gente consegue pegar Aqui ela, tá? Porque vai estar me ajudando A ficar mais forte, tá bom? Olha isso, galera Conseguimos, mano Conseguimos aí A 35, tá? Provavelmente eu chego até a 37, galera Só que eu acho que eu nem vou ficar Focando tanto aqui, não Até porque, né A gente está bem tranquilo, mano Aqui dentro do game, ó Tá, mano Tá bom, né? Deixa eu ver quanto é que eu vou usar Beleza, matei Mano, sabe o que eu vou fazer, galera? Vamos aproveitar só isso daqui Pra a gente pegar Pegar isso aqui, ó Que eu estou ganhando, né? A esses bichinhos aqui também, galera, ó E a gente vai aproveitar Pra fazer mais um Rank, mano, tá? Vamos aproveitar isso daí Pra gente fazer mais um Rank É verdade Vamos aproveitar Já que a gente está aqui, né? Pra pegar e ficar mais forte A ganhar vai ficar um pouquinho mais forte E, cara Eu estou muito feliz, galera Sério Eu estou muito feliz Minhas conquistas estão legal, galera, tá? A gente está fazendo todas elas bem direitinho A que eu vou estar agora é no Extreme Infelizmente, galera Eu ainda não estou lá Estou no Insano, tá? Ah, por que você já fez o Insano? É, um inscrito me ajudou, né? Então, foi White na época E, cara Meu Deus Ajudou demais, né, galera? Ajudou demais Rapaziada Eu matei um ali, mano Olha o tanto que a gente ficou Aqui De almas, né, galera? Meu Deus do céu A gente pegou demais, mano Então a gente já vai fazer Mais um Update lá dos Rank Então vamos lá, galera Vamos aproveitar, cara Porque, ó A gente está dando quanto? 4.2 É, 4.6 Beleza 4.6 Vamos lá para mais um Rank Ok, galera Deixa eu ver como é que está aqui, ó Vamos lá para Caramba, mano 64 Mano É um Zamp muito grande Isso daqui, galera Sério Muito da hora Eu estou curtindo demais Essa parada de Rank Aqui, tá, rapaziada? Mas aí, galera Mano Não vamos perder mais tempo, não, tá? Vou estar vindo aqui Tá? Vamos estar vindo aqui E voltar girando, tá? Deixa eu ver como é que está a nossa É 77 Beleza, galera É o que a gente tem agora É girar Então, vou girar, galera A noite, tá? E quando eu voltar A gente vai ver Como é que ficou E depois a gente vai fazer lá Os Auto Spin E a gente também vai estar Aí fazendo os Grimores também Beleza? Então vamos lá, mano Vamos fazer tudo isso aqui E depois se preparar Para ir para o próximo mapa Beleza? Então vamos lá, mano Beleza, galera Passou-se aqui uma noite E, manos É o seguinte, rapaziada Eu estava lá girando, né? E a gente conseguiu pegar Vários Yu-Gi, ó Legal, né, mano Os Yu-Gi-zão aqui Com 5 bilhões Vamos estar fazendo ele aqui Provavelmente vai com uns 20 bilhões Então vai ser um time Bem interessante para farm, né? E, galera Eu estava depois disso girando Avatar Como eu falei para vocês, né? E eu girei algumas, ó Ficou, foi pouco Para falar a verdade E eu consegui pegar, galera O Toby O Toby, galera É o personagem mais forte, mano Aqui do game, tá? Antes era esse O Shadow, né? Que era 2 mil de Damage E agora está 2 mil e 500 De multiplicador de Damage, tá? Estou aqui, galera Aumentando o seu nível, né? Meu parceiro Vou até, galera Agora uma insanazinha aqui Braba Só para pegar alguns niveizinhos aqui Para o meu Avatar, tá? Além disso, cara Deixa eu colocar ele aqui Aí a gente vai conferir A sua habilidade, tá, galera? É esse daqui, ó Beleza Deixa eu ver aqui Como é que ele é, galera Olha isso, mano Olha isso Como está lindão, né, cara? E que isso, tio Senna Personagenzão Brabo, meu parceiro Só vamos, mano Graças a Deus Não demorei como o outro O outro demorei 3 dias Para pegar um Avatar Esse aqui eu peguei Em algumas horas Graças a Deus, rapaziada Graças a Deus Até pegar aqui, ó Pegamos os níveis suficientes Para pegar a nova montaria Rapaziada Olha isso Vamos ver com a nova montariazinha aqui, ó Deixa eu equipar ela aqui, né? E nós pegamos Mas, rapaz Estou dizendo o mesmo, mano Que da hora, rapaziada Que da hora, mano Aqui, galera É bom para upar meu nível, né? Eu tenho que jogar as Dungeons, galera Eu acho que o Dungeons É o modo mais rápido De upar aí O nível dos nossos personagens, tá? Então, cara Deixa eu só chegar aqui no nível Que a gente não consegue Derrotar tão fácil Acho que é esse daqui Não, aqui ainda dá para matar Aqui Não, ainda não Aqui, galera Aqui dá, ó Aqui a gente demora um pouco Ah, não Quero só ver a habilidade do nosso personagem Tá, galera? Eu quero muito ver a habilidade aí Do nosso personagem Mas é isso, né? Eu tenho que bater, né? Para poder aumentar aí a habilidade, mano Vamos lá Eu acho que agora dá certo, galera Aqui, ó Usar a nossa habilidade Vamos ver, vamos ver Deixa eu tiro Vai lá Vamos ver aqui, ó Ele atacando Caramba, mano Usa a habilidade do meu personagem Que que é isso, cara Que que é isso, cara? Ok Ok Oh, explod... Caramba, que habilidade linda Explodiu foi tudo, meu parceiro Que que é isso, mano? Aí sim, hein? Aí eu vi Mano, aí eu vi vantagem, galera Curti essa habilidade, hein? Curti demais a habilidade do nosso personagem Tô sem a frutinha Eu tô com a frutinha aqui de coisa, né? Deixa eu colocar a minha de coisa Para poder dar mais dano, né? Ó, vamos lá de novo Vamos lá de novo Ele vai, ó Tirou Vai, vai, vai A habilidade Cadê a habilidade? Usa a habilidade Meu Deus, cara Usou Oh my God Legal Curti, hein, galera? Curti, mano Beleza? Comenta aí embaixo Se você já pegou também O teu avatar Tá certo, galera? Então, sem problema nenhum, galera Agora o que a gente vai fazer É os Grimores Que eu comentei para vocês, né? Tá faltando praticamente os Grimores Mas antes eu vou colocar logo Meus personagens aqui Tudo shine E vamos melhorar o nosso time, tá? Porque nesse meu tempo, galera Que eu vou ficar girando essas coisas Eu quero também fazer os Prestige, né? No caso, os ranks, né? As seções, tá? Então deixa eu desequipar aqui, ó Tirar os cadeados logo Dos meus personagens, né, mano? Ok Eu vou precisar de quantos? Deixa eu ver aqui, ó Vou precisar de um, dois Um, dois, três Ah, é um, cinco Vamos lá, galera Uns cinco não, uns quatro, né? Fazer um Dois Três Quatro E aqui, ó Ó, a gente vem também Faz isso aqui, né? Faz um Dois Três Quatro Cinco Vou fazer só cinco, galera Porque eu vou precisar de mais, né? Pra poder a gente Tá fazendo, né? Avançando aqui, ó E tá colocando eles aqui também, tá? Rapaziada Teve um balanceamento Eu nem perguntei pra vocês Se vocês sentiram alguma diferença Se o jogo ficou mais leve Comenta aí embaixo, né, mano? Eu quero saber muito Se vocês estão achando Se o jogo ficou um pouco melhor Tá bom? Nem sei, cara Quanto eu tô gastando aqui Só tô fazendo, rapaziada Eu acho que gasta mais A gente fazer Os personagens primordial Esses daqui não gasta tanto Então a gente consegue trabalhar eles Com mais tranquilidade, tá? Agora quando a gente vai fazer primordial Mano, primordial é caro demais Pra fazer, rapaziada Meu Deus do céu, mano Beleza, galera Ó A gente conseguiu, mano Um time bem interessante, tá, galera? Trinta bilhões, mano Agora Caramba, rapaziada Trinta bilhões Depois eu posso até ver Se eu consigo fazer mais, né, mano? Todos eles de trinta bilhões Eu acho que eu não vou fazer Sabe por quê? Porque eu quero avançar Pro próximo mapa, né? Então não vou ficar gastando O meu Meus ouros aqui, não Acho que eu vou poupar um pouco mesmo eles Pra a gente poder Porque aqui a queda é um up gigante No nosso time, né, rapaziada Certo? Show de bola, mano Tranquilo demais, meu parceiro Tranquilo demais Vamos voltar pra mais um nível, né? Voltar novamente aqui no Grimowry E vamos tá aqui, galera Girando em busca de um Grimowry secreto, tá? Eu só tenho os míticos Então eu quero pegar pelo menos aqui, galera Esse anti-magia, né? Pra poder a gente ficar aí Um pouquinho mais poderoso, tá? Então vou colocar mais um pouco aqui de sorte, né, galera? Vamos tá colocando Eu não sei se isso daqui Muda na parte de girar, tá, galera? Não sei se vai mudar E vou tá, vou utilizar aqui algumas poções Então vamos lá, galera Vou tá girando aqui E já, já Eu retorno aí com vocês Beleza? Então vamos embora, meus manos Belezinha, rapaziada Terminei aqui, mano De girar Na verdade, já passou bastante tempo Porque eu também fiquei, ó É ficar farmando, tá, rapaziada? Ficamos aí Bem poderosos E tá aqui, galera Os nossos Grimowrys Eu tô com anti-magia Em ambos os Grimowrys, tá? E, galera Posso até atualizar um pouco mais Isso daqui, ó, tá? Então vamos atualizar isso daqui Pra gente poder ficar já Um pouquinho mais poderoso Os Grimowrys, galera Demorar um pouco mais, tá? Tá nível 25 Eu não sei até qual é o nível máximo, tá bom? Mas mesmo assim Já vai ficar bem overpower Aí pra gente, né mesmo? Cara, que da hora, rapaziada Deixa eu ver se eu fiz alguma missão aqui Eu acho que eu fiz Ah, na verdade eu já peguei É, tô ficando doido, galera Já peguei aqui, ó Posso pegar essa Essa e esse daqui Beleza? Então, mano Tamo bem, cara No passo de batalha Depois a gente vai comprar outro Se der tudo certo, tá bom? E aqui, galera Tá no meu servidor também O meu mano White, mano É nóis, mano Tamo junto, White Obrigado aí sempre, mano Pelo apoio Galera Agora, mano Vamos fazer o seguinte Eu terminei a última missão Tá, galera? Já terminei aqui a minha última missão Desse mapa, tá? E eu... Cara, eu subi esse aqui tão rápido Acho que foi por aqui, mano Aqui, ó Beleza Subi aqui, galera E o boss A gente já tá matando ele, ó Com muita facilidade, né? Rapaziada Com muita facilidade Com isso A gente já completa O mundo aqui de Yu-Gi-Oh Tá certo? Só não peguei ainda, galera Essa daqui Mas no próximo vídeo A gente já pega Com toda certeza, tá? E agora É só a gente avançar Para o próximo mapa Mapazão, galera Nem sei de que mapa é esse Deixa eu ver o nome aqui Por enquanto que carrega Estamos no mapa 28 Nindestin City Temos a máquina primordial E estatísticas espirituais, tá? Cara, interessante, meus manos Vamos ver aqui, ó Mais um primordial Uh! Então esse daqui é de 20, galera Caramba E eu posso fazer, hein, ó Posso fazer Só vou precisar dos personagens Legal, mano Legal Curtir Achei muito interessante Deixa eu ver a força aqui Do meus inimigos Cara Vamos ver aqui Caramba, mano Os inimigos aqui São muito overpower Meu parceiro Aí, galera Nós temos, né Uma missãozinha Deixa eu pegar a missão aqui Daqui a pouco eu olho isso daí, tá? Mas temos o primordial E falta aquela nova máquina Que eu não sei o que é Deixa eu procurar ela aqui, rapaziada Máquinazinha nova Cadê você? Será que é aqui, mano? Mano, cadê? Não sei Caramba, galera Olha que da hora, mano Isso daqui Esse espaçozão muito bravo Aqui fica o boss Tá? Mas eu não encontrei o outro Meu Deus do céu O tio Senna Olha o boss Secret, galera Tá aqui, ó Encontramos o boss Secret Cara, depois eu tenho que gravar um vídeo Em todos os boss Secret, galera Não gravei, né, mano? Não mostro pra vocês Até porque, cara Eu acho que o que importa mesmo É a gente evoluir aqui dentro do game Caramba, galera Nem notei que era isso daqui Cara, olha isso Jesus amado do céu Que personagem é esse, cara? Ok Ah, então é aquilo lá, galera Que aumenta o dano A gente pode aumentar aqui, ó Os danos, né? Podemos aumentar também aqui, ó A resistência Que é a energia, né? Legal Podemos aumentar a energia aqui também Posso aumentar mais dano aqui também E também posso aumentar aqui, ó Né? A quantidade de almas Interessante, cara Interessante demais Já é algo, né? Pra gente se fazer Algo a mais pra gente se fazer, né? Beleza Ó, eu peguei a missão, né? Essa missãozinha aqui Ah, pra gente derrotar 20k de inimigos A gente vai ganhar 50% a mais de souls Bastante, né, cara? Pra falar a verdade Pra farm é excelente Vamos só terminar, galera Vindo aqui, ó Fazendo um rank, tá? Posso fazer um rank? Posso Posso fazer um rank? Show de bola Nós estamos com quanto? Eu coloco logo as minhas armas aqui, galera 15.6 Ah Vamos pra mais um aqui Beleza Outro rankzão Brabo, né, galera? Vamos pra 23 Show E mais um rank aqui A gente vai ficar com quanto? 35 Dá pra mais um? Dá, meu irmão Com certeza Beleza E aqui é o último que a gente consegue fazer Pra 52 Muito brabo, né, mano? Muito brabo mesmo aí O nosso update E, cara Tô bem feliz que a gente pegou esse avatar rápido, galera Na moral, mano Olha isso Olha aí o nível máximo dele 2.476 de energia E 2.500 de damage, cara Então tá um pouquinho mais forte aí Do que o anterior Tá bom? Rapaziada É isso daí, mano Eu espero que você tenha curtido A gente avançou bastante dentro do game Tá, galera? Pegamos um avatar Novo, mano Poderoso aí Eu acho que é o mais forte, tá? Também pegamos, galera Aqui os nossos personagens Eternal Então, cara A gente fez um avanço muito grande, tá? E no próximo A gente vai trabalhar O nosso novo Primordial Tá bom? Então, se você aí curtiu Já deixa aquele like Bravo Poderoso Se inscreve aí embaixo, mano Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade Que o tio Você não sempre traz aí Pra vocês, meu parceiro Fica com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui!